E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu vim fazer aqui a série meus reprodutores, né? E aqui tá o meu mais novo xodó aqui, né? Que é o pescoço pelado Sura, né? Olha o tamanho desse galo, gente. É um galo novo, não tem nem sinal de espor ainda, ó. A canela dele é verde. Quem acompanha aí o canal sabe qual é, né? Ele tá muito bonito. De uma cor bem diferente. Gosto muito assim, ó. A crista, a serra, a barbela bem grande. Galo novo, né? Eu vou passar ele lá pro piqueta agora, dele. Onde ele vai ficar com a Aissura, né? A Aissura tá em primeira postura. Eu vou colocar umas galinhas de ovo azul com ele. Pra mim, ver se sai alguma coisa de ovo azul mais pra frente, né? Sura. Ele é filho do meu Sura, né? Com aquela galinha preta. Que é coringa do meu... Um galo bem fogoso. Que é coringa com o... Com o Sura, né? Que tá aqui. Nasceu aqui mesmo. Eu tirei aí, criei desde o Pintinho. Quem acompanha os vídeos aí sabe. Vocês que é novo aí, quiser ver ele Pintinho, pode ir... Ir aí acompanhando meus vídeos. Galo muito encantador, ó. Muito bom, ó. O porto dele, ó. Comilho, chamar galinha, né? Capoeira puro. Canela verde, bem limpa a canela. Tá muito bonito. Bem sadio. Ó o olho dele aí, bem... Bem sadio ele é. E aqui mais um vídeo aqui dos meus reprodutores. Esse é um deles. Um galo que eu gosto muito. Vai ficar aí... Como reprodutor aqui do terreiro, né? As costas dele aqui, ele é bem redondo, gente. Ó, Sura. Bem Sura mesmo, bem redondo. Ele ainda é novo. Ele ainda vai abrir muita caixa. Né? Eu coloco ele com as galinhas lá. E mostro pra vocês. Depois eu filmo, faço um vídeo pra vocês com ele e com ela. Com esse coração de sola muito grande, ó. Não cabe nem no vídeo. Tem que... Eu vou mudar, assim, um... Um pouco em pé pra vocês verem, ó. Olha o tamanzão dele aí, ó. Tá ok? Valeu, gente. Então, esse aqui é mais um vídeo. Meus reprodutores. E tá aqui. Curtam o vídeo aí. Deixem o like. Se vocês gostarem desse galo. Se vocês tiverem gostado dele, né? E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal aí. Deixem o like. Valeu. Obrigadão a todos. E tem muita novidade vindo por aí. Valeu. Obrigadão mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.